Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e sua batatinha? O vídeo de hoje é uma estreia no canal, um novo quadro, em que eu vou semanalmente estar passando para você tudo sobre os novos afixos das masmorras míticas mais, como lidar com eles, e vou estar passando informações sobre rotas também. É um tipo de conteúdo que os gringos já fazem, e eu quero aqui humildemente tentar trazer para os brasileiros também. Bom, essa semana eu estou trazendo um pouco tarde, já é sábado, mas eu vou tentar toda semana, estar trazendo terça, no máximo quarta, esse tipo de vídeo para vocês. Bora para o conteúdo. Bom pessoal, os quatro afixos dessa semana são Tirânico, Inspiradora, que é um afixo novo que chegou aqui com Shadowlands, Necrótica e claro, Orgulhoso ou Prideful em inglês, que é o afixo da temporada, das chaves acima de mais 10, mais 10 e assim. Bom, vamos lá, falar uma por uma. Vamos começar pela Inspiradora. Inspiradora é um afixo novo, e ela funciona da seguinte maneira. Alguns mobs de determinados packs, pacotes de adds, eles vão estar com uma aura amarela em torno, que nem vocês podem ver aqui na imagem. Esses mobs, eles não permitem que você dê CC nos outros mobs que estão nesse pack. Você não pode dar nada, não pode dar Knock Pack, Vortex, Interrupt, não pode não jogar para trás, nada. Porém, o add que está com esse círculo, ele é interrompível e você pode dar CC. Ou seja, se você tiver dificuldade em algum pack de alguma dungeon, uma estratégia é dar um polimorfo, um roots nesse edge, deixar ele longe e trazer os outros para longe dele, que aí você vai conseguir dar o stun e interrupt. Só que lembra, para chaves altas, se você quer fazer no tempo, esse talvez é um luxo que você não vai ter, porque você vai perder muito tempo fazendo. Você precisa primeiro matar esses packs de adds, depois você vai matar aquele lá sozinho, e o tempo que você perde nisso é relevante. Então, dá para adotar algumas estratégias mais arriscadas, como por exemplo, no meio do pull vai chegar um interrupt importante, um bunkim, um druida, dá um Typhoon para o cara ir longe, e aí você dá um interrupt, ou você dá um roots e traz os outros nesse momento para fora do pack. É uma possibilidade, é difícil, mas que dá para ser feito. Bom, além da inspiradora, você tem também a necrótica. A necrótica é um afixo difícil para os tanques, especialmente para os Dekas, que é o tanque que mais sofre com esse tipo de afixo, porque ele basicamente se cura, que faz com que a cada hit melee dos adds no tanque gerem um stack da necrótica, que à medida que vai acumulando, diminui a cura que esse tanque vai receber. Obviamente, se pegar em outras pessoas, também gerem em outras pessoas, mas esse é um afixo mais de tanque, porque geralmente é o tanque que vai estar tomando melee. Bom, aqui, eu vou passar uma wiki aura aqui na descrição do vídeo, que é importante que todos do grupo tenham. O healer é fundamental, mas é importante para os DPS também, que você consegue monitorar quanto de necrótica que o tanque está. Para você poder ajudar ele, dar stun, dar knockback, dar slow, deixar os mobs devagar, o knockback jogar para trás, tudo para facilitar ali para o tanque, para ele poder caitar e resetar os stacks da necrótica. Costuma ficar perigoso ali em torno de 25, depende muito do tanque, do pack, mas começou a chegar em 25, já começa ali a dar uma ajuda no tanque para ele caitar. 30, vai ficar bem difícil curar ele. Então é importante você estar resetando ali as necróticas. E tem um porém, que é um combo chatinho dessa semana, que é misturar a necrótica com a inspiradora. Por quê? Em packs que tem a inspiradora, você não consegue dar slow, não consegue jogar para trás, não consegue dar stun, e aí fica mais difícil para o tanque resetar. E quanto mais mob tem, mais stacks de necrótica vai gerar, que é mais milita dando no tanque ali. Então cuidado nesses pulls que tem a inspiradora para não puxar demais, porque se você pegar muita necrótica, o pessoal não vai conseguir te ajudar, não vai poder dar CC. É importante também, eu não falei, nos packs que tem a inspiradora, focar ela rapidinho, matar ela primeiro, dar uma single targetada ali nela rapidinho, para ela morrer, e aí depois você vai nos outros mobs. Por fim, tirânico. Tirânico, toda semana que tem tirânico, para mim é uma semana chata. Tirânico é um afixo muito, muito difícil, deixa os chefes com 40% a mais de vida, ou seja, as outras ficam mais devagar do chefe, e deixa os ades do chefe e o chefe com 15% a mais de dano. Ou seja, é uma semana bem cruel, porque uma falha em edge, às vezes você revive ali pertinho, consegue reverter, mas uma falha em boss é complicado. Bom, felizmente, a gente tem um afixo bacana para isso, essa temporada, que é o orgulhoso, Prideful. Então, ajuda demais, 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 você pegar o Prideful antes de chefes, principalmente chefes que são difíceis de fazer. É por isso que essa temporada está muito exigente que os tanques conheçam as rotas, porque muda a dano se você consegue fazer o Prideful aparecer antes dos chefes, e esse é o esquema. E é por isso que eu vou passar para vocês, tendo em vista, especialmente que essa semana é de tirânico, dicas de rotas para que você consiga se dar bem utilizando o Prideful ali para matar os chefes. Bora lá! Vamos começar por o outro lado. Essa é uma dungeon que tem chefes problemáticos e que você vai querer utilizar o Prideful para se dar bem neles. Tá, o primeiro chefe, o Hakkar, se você for direto para ele, você não vai conseguir usar o Prideful nele. Você vai vir um pouquinho antes, e isso é complicado, dificulta bastante o chefe. O que você vai fazer? Você vai matar os exes ali nesse círculo principal até chegar ali no meio. Mata tudo, aí depois volta. Aí mata ali, você vai pegar um Prideful que parece meio inútil, mas não tem problema. Aí depois você vai voltar, e vai conseguir pegar o seu segundo Prideful no último pack, antes de enfrentar o Hakkar. Lusta, e usa o Prideful, porque é um boss chato, no tirânico ele é difícil. Então, utiliza tudo o que você puder fazer ali. Beleza, aí você volta para a rota normal, não precisa matar nenhum mob ali no meio, só faz a rota ali dos Mana Storms, e de boa, você vai conseguir o Prideful ali um pouquinho antes. Você vai ter que caminhar um pouquinho até chegar lá, mas você pega nos mobs anteriores aos Mana Storms, que é um chefe difícil do tirânico também. Eles parecem piadinha, mas não é. O que você vai querer fazer aqui nos Mana Storms? Você vai querer utilizar o debuff que ele gera em você, seja o laser no Mana Storm, ou seja, aquela bolinha para usar na Malévola, na Malévola. Bom, interessante você stunar sempre, mas você precisa stunar quando eles começarem a castar os Alwes deles, seja o Mana Storm ou seja a Malévola. Quando ela for castar lá os frangos, leva o circulozinho perto dela para facilitar a vida do healer, porque o tirânico machuca muito. Aí, beleza, terminou o Mana Storm, você vai matar ali o... aquela partezinha lá que tem os unicórnios antes de chegar no mercador. Aí eu vou passar aqui para vocês uma rota que eu indico para vocês conseguirem fazer certinho os 100%, porque é muito cuidado, é um erro muito comum aqui nessa parte, o tanque puxar de menos. É importante pegar o Prideful para o mercador, mas uma dica minha, não lusta, usa só o Prideful. Eu sei que ele é um chefe chato, ele dá bastante dano, tem mecânicas que se você errar são muito chatos, tem o Link lá também que fica dando dano, mas, cara, não lusta ali. Eu sei que parece muito conto intuitivo, lusta no Moezala, no Pool. Por quê? Tirânico, a não ser que o seu DPS seja Cavalar, você não vai conseguir fazer ele em uma fase sem o Lust. Por que lustar nele? Você vai lustar, bater bastante nele ali enquanto ele não transitar, cuidado com as mecânicas. Quando transitar, cada um vai para o seu lado, Healer com tanque, os DPS sozinhos, tem que matar os Hades em uma fase. Se não conseguir, complica, mas o ideal é conseguir matar. Eu deixo o Burst para lá, guardo o Burst, embora você tem que estar dando dano no Moezala antes também. E aí, beleza, você vai utilizar os quatro Totens, vai dar dano no Moezala, mas não é o suficiente, no Tirânico você precisa bater. Aproveita o buff de Haste que você vai ganhar depois que você aperta os Totens e tenta matar o Moezala em uma fase. Por isso o Lust está ali no começo. É muito importante, você perde muito tempo se o Moezala fizer duas fases. E no Tirânico é bem provável que isso aconteça. Então, Lust no Moezala. Não vai lustar ali no Mercador, que não vale a pena. Dá para fazer tranquilo ele, ainda mais se vai ter o Prideful ali. Essa seria a minha dica aqui para essa danja, um danja difícil no Tirânico. Plaguefall. Meu Deus do céu, difícil. Bom, esse aqui é uma danja com chefes muito chatos. Na minha opinião, todos são chatos, talvez o segundo para mim é o menos chato. E, bom, você precisa primeiro, é muito importante, demais, nossa senhora, quão importante, pegar Pride, Prideful, para o segundo chefe. Vou deixar aqui para vocês qual rota eu recomendo para vocês fazerem no comecinho. para chegar com os 20%. Você vai precisar fazer uns skipzinhos ali, não pode pegar tudo, porque senão você vai perder o teu Prideful. Muito importante que você deixe o Prideful para o primeiro boss. Aí é aquela coisa, lusta, usa o Prideful, mata ele o mais rápido possível, dá CC ali, se você tiver bastante CC nos grupos, muito importante. Se você for um druida, vai com umas roots nessa luta. Diquinha, muito legal, ajuda demais. E é isso aí, mata ele, segue o teu caminho. é difícil conseguir o Prideful para o segundo boss, mas o segundo boss, na minha opinião, não é um chefe difícil, basta que você mate o viso coagulado lá para ele não dar redução do dano, bomba fundamental você ter prioridade. Não parece ser um chefe muito difícil. Terceiro, é um chefe difícil. E minha dica, não lusta nele. De jeito nenhum. Lust é pute no boss. Usa o Prideful, faz de tudo, eu vou pôr uma rota aqui para tentar deixar o Prideful para a aranha. tenta usar o Pride, se você não conseguir, pelo menos pega antes do último pack de mob para ter um pouquinho do Prideful para esse chefe e mata sem lustar. É difícil, tem que fazer as mecânicas certinho, tem que matar ele rápido, o healer vai ter que trabalhar, mas é importante não gastar o lust aqui, porque o último boss, Jesus Cristo, que boss difícil. E aqui, cuidado, você vai pegar o Prideful para ele, normal, você vai terminar a tua porcentagem, seguindo a rota que eu estou passando, mas, de jeito nenhum, se empolga e lustra na primeira fase com o Prideful. Perca de lust. Você vai usar o Prideful para descer o mais rápido possível da primeira fase, lembra de matar os adds que vão aparecendo. A segunda fase, eu recomendo que você faça sem hero, use ali, se precisar de cooldown de heal para o healer, o healer guarda, os cooldown de heal para cá, usem os defensivos, e na terceira fase, lustra e seja o que Deus quiser. Muito cuidado para não tomar o golpe em cone dos tentáculos lá. E é isso aí, é hora de tentar. O Spires of Ascension, Salões Ascensão, é uma dungeon chatinha essa semana também. Eu não acho que ela tem chefes difíceis, eu acho os dois primeiros chefes os mais difíceis, principalmente o segundo, porque demora um pouquinho, começa a jogar muita bolinha, mas não acho difícil os chefes. Só que, aqui tem muito mob que tem que ser interrompido. E, tendo em vista que a gente está em uma semana que tem inspiradoras, pode dificultar um pouquinho. Minha dica aqui, mata ali o primeiro boss, aí quando você tem que escolher o caminho entre a esquerda e a direita, eu recomendaria você ir pela direita matar aqueles primeiros packs que ficam invisíveis ali, aí pega a esquerda, porque ela tende a ser uma rota um pouquinho mais fácil, na minha opinião, mata a esquerda, e aí você pode, como você pegou os mobs ali no começo, esquipar o conjunto ali desses mobs que eu estou mostrando aqui com um stealth ou dando algum tipo de CCzinho ali para passar pelo cantinho, porque eles não são difíceis, mas eles são bem devagares de você matar, então você ganha um pouquinho de tempo. Bom, o terceiro e quarto chef eu acho fáceis, o quarto é só você não errar a lança, que ele é bem de boa de fazer, sem problema nenhum. Só lembrando, pessoal, que em salões da ascensão, aqueles últimos três mobs que estão lá em cima, perto da Devos, eles dão 12.63% de porcentagem ali, tá? Então é interessante que você suba lá com 88%. Sanguine Depths, a Profundência Sanguineas, aqui eu recomendo que você skip aquela salinha antes de você sair para a área externa do primeiro chefe, para vir com o Prideful para o primeiro chefe. O primeiro chefe é um chefe chato, quando você pega as bolinhas, coitado o healer. Então, se puder pegar o Prideful para ele, pega, ajuda em cima de Tirânico, tá? Ideal, eu vou passar aqui uma rota para vocês seguirem, ideal seria também ter o Prideful para o segundo boss, o segundo boss receber um nerf, aquela linha vermelha que ele gera está ticando mais devagar, que é uma coisa bacana, mas ele é difícil, então se você puder ter o Prideful para ele, show de bola. Terceiro boss é mais difícil de você alinhar o Prideful, mas ele não é o chefe difícil, só tenha certeza de que você não vai ser pego ali pela área amarela e quando você tomar o dano, usa um cuidado defensivo porque o healer vai precisar ficar movimentando e é difícil dele te curar, então cuidado, se puder usar a poçãozinha e tudo mais para ajudar o healer. Por fim, o último boss não é um segredo também, você vai ter Prideful antes dele, tende a ser mamão com açúcar. Salões da expiação não é uma dungeon com chefes tão difíceis, então na minha opinião não é uma semana tão complicada para ela, mas Tirânico é sempre difícil. Bom, primeiramente você vai querer ali pegar os 60% antes de você enfrentar o primeiro chefe para ter um Prideful para ele, aí depois você vai, eu vou colocar aqui uma rota que eu sugiro que você faça, vai estar passando aqui na tela, e depois você vai querer fazer o 80% antes do primeiro boss para ter o Prideful para ele novamente, do segundo boss, desculpa, usa os Pridefuls ali. Ali para o terceiro e para o quarto vai ser mais difícil de você monitorizar isso, talvez você consiga ali para o terceiro pegar, muito cuidado com a inspiradora para aqueles ursinhos carinhosos ali, que eles são tenebrosos, mesmo sem fortificados, a inspiradora pode ferrar você, então quando você for pegar esse pull aqui dos ursinhos carinhosos, usa, foca primeiro a inspiradora, derruba ela para depois você ajudar o tanque a cartar o bleed e o necrótico desses ursinhos aí. Aí beleza, nada demais aqui nessa dungeon, ela não é uma dungeon de chefes difíceis e não creio que você tenha tanto problema nela essa semana. Por umas é uma outra dungeon que não é tão problemática embora o último chefe pode ser difícil e o primeiro chefe pode te atrasar muito em tirar. Bom, o esquema aqui primeiramente faz o teu atalho do Night Fade, o ideal é você ter um Night Fade no grupo, aí você vai dar sap em prison nesse packzinho que eu estou mostrando e no primeiro oddzinho e passa no cantinho ali para não agrar esse pack. Com isso você consegue ter o pride para o primeiro boss que é muito importante. Lúcio usa o pride e tenta matar ele rapidão porque esse boss te atrasa muito, ele é muito demorado para morrer. Bom, beleza, aí você faz o caminho normal ali pelo labirinto, mata o segundo boss, tudo normal. Aí no terceiro, eu recomendo você vai para a esquerda, mata tudo ali, você vai pegar um pride no caminho, aí vai faltar um pouquinho de percentagem, você vai ali, volta, aí você entra na sala do boss e volta pela direita ali, mata até pegar o pride e utiliza o pride e o hero nesse último boss porque ele é difícil em tirânico, viu? O boss chato, chatinho demais. Cuidado ali com ele, cuidar o interrupt quando ele for controlar alguém, Mind Link que parece uma mecânica bobinha fora do tirânico, no tirânico machuca, quebra logo o Mind Link, principalmente quem tomou o Mind Link que vai estar com o fio do nó ali. Enfim, muito cuidado com esse boss, chatinho de fazer. Chaga Necrótica é uma dungeon que na minha opinião ela é pior com fortificado que com o tirânico. Eu não acho que os chefes são tão difíceis, embora o segundo chefe pode ser bem problemático. O primeiro também às vezes pode ser chato. Bom, aqui você vai querer seguir o caminho aqui para pegar 20% antes do primeiro chefe, para usar o Prideful para ele. Se você puder ativar o kirianzinho ali, o especial do kirian para poder fazer o primeiro chefe ajuda também. Aí depois você vai querer seguir o caminho e o ideal é pegar 40% do Prideful, segue o caminho que eu estou passando aqui, antes daquele pool que tem aquele necromante antes da ponte que ele é chatinho de fazer, ele dá um debuff de necrótico no tanque que é complicado. Pega todas as armas que você tem ali, as spears principalmente, aquele orbzinho e vai guardando que o ideal é você utilizar nos chefes aqui em necrótico. Aí beleza. Para você subir ali no terceiro boss, você tem que estar com 68.2% para conseguir a porcentagem suficiente. O que eu recomendo aqui? Faz o caminho que eu estou falando para você pegar 60% antes do primeiro boss, aí enfrenta o segundo boss, desculpa, aí enfrenta o segundo chefe e aí volta para pegar os 8.2% que faltam. Quando você pegar aí você vai lá e sobe. Aí beleza, o restante é linha reta, não tem muito o que falar, só matar os chefes. Teatro da dor. Essa é uma dungeon que eu tendo a pensar que é mais difícil também no fortificado, embora tenha chefes difíceis sim. Bom, o primeiro chefe é tranquilo, você vai lá, faz a ordem que você preferir, eu gosto de fazer a dessa primeiro, aí depois o satélite e depois o passeio. Beleza. Desceu lá, uma maneira padrão de você fazer essa dungeon com o tirânico é o seguinte, vai primeiro no chave, o chefe do PVP, porque fazendo a rota dele, naturalmente você vai pegar o prideful antes dele. E esse é um chefe difícil no tirânico, tá? Ele parece bobinho, mas ele cada vez fica esfumando mais banner enquanto a luta está adorando e demora muito para matar ele. Então, além de que o pessoal vai fazer PVP lá, diminuir o dano e tudo mais, enfim, então é uma luta chata, demorada, vale a pena ter prideful para ela. Beleza, aí depois o caminho que eu recomendaria você fazer é o caminho que você vai pegar ali o lich, que tem os portais. o padrão dos portais ideal na minha opinião para evitar os mobs mais difíceis é primeiro direita e depois esquerda. Cuidado com o pack ali do meio. Em semana de fortificado, Jesus Cristo, é muito difícil, mas mesmo não fortificado é complicado. Fazendo essa rota, você não vai pegar o prideful para o lich. Você vai pegar ali pelos mobs, geralmente pega pelo mob do meio ali, porque esse que eu falei que é difícil. Então é até bom que você pegue o pride para isso. Eu não acho o lich um chefe difícil. Ele é um chefe que se o pessoal errar a mecânica ele tem que fazer. Ele pega a alma, ferrou. Dica para o healer, cuidado com o debuff, tem o dispel que você tem que dar, se combar o debuff do dispel com o cara perder a alma. Foca em tirar o debuff desse cara, porque esse cara vai doer, vai machucar. Mas beleza, o lich matou, aí você faz ali o caminho do gore shop, do açougueiro. Cara, tranquilo, você vai conseguir o prideful para ele, que é ótimo, perfeito na verdade, muito bom você ter o prideful. Guarda o teu lust, não lusta nele. É um chefe difícil no tirânico também, mas evita de lustar nele. E lusta no 50% do último chefe. Chefinho chato de fazer no tirânico, viu? Se o teu grupo não estiver preparado, eu não acho tão difícil. Eu streamei aqui para o pessoal um teatador mais 12, a gente não timeou porque o tanque era iniciante, ele perdeu o agro e o mage já morreu na hora ali e a gente estava sem o lust, não, perdão, sem o rebirth, sem o breath, a gente não conseguiu fazer porque foi com BDPS a menos. Mas não é um chefe difícil não, tá? Se você acertar as mecânicas. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Se vocês curtiram, deixe um feedback. Minha intenção é fazer esses vídeos toda semana, na terça ou na quarta-feira. Se você achou uma que não está ajudando, me diz aí para eu saber se vale a pena eu continuar com esse tipo de vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado a quem está participando das nossas streams, estamos começando a fazer agora. Show de bola. Só lembrando, eu estou com, nesse momento que eu faço esse vídeo com o Yoh 902, eu não tenho grupo de mítica mais e estou procurando gente que curta fazer no Yoh mais ou menos parecido com o meu, 800, 900, para a gente tentar timar as míticas mais alto possível. Eu vou estar streamando aqui no canal, então se você curte também participar de stream e tudo mais, muito bem-vindo. Eu adoraria ter um grupo fixo. No momento eu estou só na pugagem, na pugueiragem. Muito obrigado, até uma próxima. Abraço aí, pessoal. Obrigado. Obrigado.